Música Olá meus amores, sejam muito bem vindos aqui ao canal de Cozinha Amor Para quem não me conhece, eu sou a Linda Leiria e hoje vou fazer um camarão cremoso com arroz basmati Isto é um ótimo prato para vocês fazerem agora para dia de Páscoa Os miúdos adoram isto e os graúdos também Meus amores, quero apresentar aqui minhas desculpas Porque eu tinha-vos prometido que ainda esta semana antes da Páscoa Ia fazer uma bola de carne mais tradicional Mas, meus amores, não tive tempo O meu tempo tem sido uma correria porque eu faço estes vídeos, tenho feito estes vídeos todos os dias Propus-me a fazer estes vídeos todos os dias Mas o que é certo é que eu sou uma pessoa como vocês Eu também tenho outras coisas, também tenho a minha vida E esta coisa das compras da Páscoa, dos convidados Tudo isto dá trabalho, requer tempo E eu não quero fazer uma coisa qualquer Não quero sair por aí a fazer uma bola só porque disse que fazia Não, eu quero fazer uma bola como deve ser Mais oportunidades iremos ter, certamente Portanto, sem mais demoras Bora lá para a cozinha Para ver esta receita maravilhosa Bora lá Então, para esta receita eu vou usar 1,2 kg de camarão É um camarão já assim creschidinho Uma cebola picadinha Oito dentes de alho esmagados Um bocadinho de pimento vermelho assim cortadinho aos bocadinhos Coentros picados 150 ml de vinho branco Eu aqui tenho 3 colheres de sopa de polpa de tomate E 3 colheres de sopa de ketchup Pimenta Vamos usar uma lata de leite de coco Esta lata tem 400 ml Uma embalagem de natas De 200 ml Azeite E sal Vamos começar por descascar as nossas gambas Os nossos camarões assim crus E eles descascam-se muito bem Não tem que ter Não tem problema algum Olhem, olhem como eles se descascam Estão a ver O fiozinho Quando a gente tira a cabeça Por norma também sai Então, meus amores Temos aqui as nossas gambas descascadas Estão a ver E o que é que eu vou fazer com as cascas Vou Fervê-las Com um bocadinho de água Vamos pôr aqui um bocadinho de sal Pouco Porque depois vamos pôr também sal nas gambas Não é? E vamos levar ao lume A ferver Meus amores Olhem aqui as cabeças do camarão A ferver Vamos triturar as cabeças E agora vamos coar o nosso caldo Camarão Então agora vamos colocar aqui um fiozinho de azeite Vamos pôr a cebola Dentro também colocar o pimento Então agora vamos juntar o alho Deixamos fritar a cebola um bocadinho com o pimento E agora vamos juntar o alho Como o alho está esmagado Ele vai aqui ganhar logo cor E agora vamos já meter as gambas Os camarões, as gambas Isto até tem um tamanhinho mais de gambas Do que de camarão Vamos deixar-las fritar Eu vou-lhe colocar mais um bocadinho de azeite Um bocadinho de secas As nossas gambas Vou-lhe colocar um bocadinho de sal Não muito Uma bocadinha de pimenta Vocês podem pôr piripira Eu gosto muito de piripira Mas aqui em casa quase ninguém gosta Então eu não vou colocar piripira Eu vou pôr piripira depois nas minhas gambas no meu prato Vou também colocar aqui um bocadinho de pimentas E vou pôr o vinho branco nesta altura Vou deixar de cober um bocadinho de vinho branco Agora vou juntar a polpa de tomate com a polpa de chapa Podemos colocar também já as natas O leite de coco Vamos deixar de cober um pouco Sabem que as gambas não é preciso serem muito cozinhadas Como eu não quero as gambas muito cozinhadas O que é que vamos fazer? Vamos retirá-las aqui do molho É para deixarmos apurar o nosso molho Sem que elas estejam aqui a cozinhar Agora vou-lhe colocar aqui Umas Três conchas do nosso caldo de camarão E o restante Vou congelar Para quando fizer um arroz de marisco Antigo Quatro ou cinco conchas Nem as contei E vamos deixar Apurar mais o nosso molho Seus amores Olha o que eu vou colocar Eu vou colocar meia colher de café De caril Não é exatral Desta vez é mesmo caril É só meia colher de café Vocês vão ver A explosão de sabores Que vai sair daqui Vejam a textura Está uma maravilha Vamos pôr o molho Em cima do nosso camarão Olhem que delícia Vejam Vejam esta Esta delícia Olha Não coloquei farinha nenhuma Às vezes ponho um bocadinho De farinha maisena Para engrossar Mas neste caso Não foi preciso Então Tenho aqui Arroz basmati 300 gramas de arroz Eu estou a usar este arroz 50 ml de óleo Eu gosto também De usar para este arroz Até gosto deste óleo Mas vocês põem o óleo Ao vosso gosto E vamos usar Duas chávenas destas De água Então já coloquei Aqui o óleo No tachinho Vamos colocar o nosso arroz Vamos mexer Vamos colocar já o sal O sal é ao vosso gosto Vocês vão dizer Ah mas o arroz Só com sal Não fica a saber a nada Este arroz é aromatizado Ele tem um aroma próprio Até porque se o temperarmos Ele vai perder aquele aroma Característico Do arroz basmati Então agora Que ele já aqui fritou Um pouquinho Vou colocar duas chávenas Primeiro Primeiro coloque só uma Não coloque logo as duas Porque a qualidade do arroz Nem sempre é a mesma Então o que é que vamos fazer Colocamos uma chávena de água Vamos deixar forver um bocadinho E quando ele Quando virmos Que precisamos de pôr mais Vamos pôr mais Agora para já Fica-se só com uma chávena De água Meus amores Agora que o nosso arroz Está nesta fase Vamos juntar A outra chávena da base E temos que ter assim O humo Sempre numa boa temperatura Ele não pode estar aqui A ferver Devagarinho 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 Ele tem que ferver assim A uma boa temperatura Vou-lhe colocar um bocadinho de sal E vamos Deixar então agora Continuar a cozinhar Meus amores Eu não vou destapar o tacho Porque é o grande erro É numa altura destas Destaparmos o tacho Como podem ver Aqui assim Ele ainda tem ali Um bocadinho de líquido Mas veem estes furinhos Todos aqui no arroz Estes furinhos Quer dizer que ele está Praticamente Sequinho E o que é que fazemos Nesta altura Baixamos o lume Mesmo no mínimo Desligamos O arroz E deixamos-o ficar Por menos Dez minutos Tapado Que ele vai acabar De cozinhar Ao vapor Passados dez minutos A gente destapa O nosso arroz E vejam Vejam como ele está Olhem 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 que arroz soltinho E um cheirinho Maravilhoso Estão a ver Estão a ver Estes pagos De arroz Olhem que maravilha Meus amores Nestas alturas Temos que caprichar Olhem a minha travessinha Estes camarões Com este molho Merecem Assim Uma travessinha Destas bonita Para colocar-lhes na mesa Eu adoro este resultado final Estes toquezinhos Que a gente faz Que maravilha Olhem só que delícia Meus amores Olhem agora Vou colocar aqui assim Um bocadinho de coentros Para enfeitar E para dar gosto também E também no nosso arrozinho Olhem que delícia Olhem que maravilha Ponham na vossa mesa de páscoa Meus amores Eu até me vou servir aqui Num prato pequeno Só para provar aqui Juntamente com vocês Já vou almoçar Vai ser o meu almoço De sexta-feira santa Olhem estas gambas maravilhosas Meus amores Vejam Esta maravilha Que eu vou provar Meus amores São servidos Olhem eu aqui A provar este arrozinho Olhem Com este molhinho Olhem estas gambas Também as podem cortar ao meio Se quiserem Isto está divinal Pensem numa explosão de sabores Está divinal Meus amores Se me perguntarem Manolina Posso fazer com camarão cozido Com camarão De compra Já cozido Não é a mesma coisa Eu gosto de o Pôr cru Assim como vocês viram Mas se não tiverem tempo Mas se não tiverem tempo Também desenrasca Mas não é a mesma coisa No camarão era congelado E depois descongelei Como é lógico Mas isso também é rápido A gente passa duas ou três vezes na água fria A gente passa duas ou três vezes na água fria Nada de água quente E o nosso camarão fica descongelado Meus amores Eu espero que tenham gostado desta receita Espero que me perdoem por o facto de eu não ter conseguido fazer a bola Eu gostaria muito Mas não foi possível E também nada é por acaso Se eu tivesse feito a bola Não tinha feito este excelente prato Vejam só Como as coisas são Como elas acontecem Meus amores Desejo-vos uma sexta-feira santa Abençoada Com muita paz Amor Carinho Beijinhos Nos vossos corações Gratidão E até Ao próximo vídeo Tchau